Que a promulgação seja o nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil! Olá, boa tarde. Ela completa 30 anos e garantiu direitos fundamentais em várias áreas. Na saúde foi criado o SUS, a reeducação passou a ser um dever do Estado. A importância do meio ambiente foi reconhecida. É a Constituição Brasileira de 1988, o principal símbolo do processo de redemocratização nacional. E a partir de agora, você acompanha aqui, na NBR, informações sobre as comemorações dos 30 anos da nossa Carta Magna, a Lei Máxima, do nosso país. Aqui no estúdio, eu converso com a professora de Direito Constitucional e doutora em Direito do Estado, Carolina Lisboa, que vai nos ajudar a compreender melhor a nossa Constituição. Boa tarde, doutora Carolina. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, Alessandra. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite para estar aqui nessa entrevista, nessa comemoração dos 30 anos da Constituição, que é uma data tão importante, considerando a história do nosso país. Fazer parte disso é realmente fundamental. E a Constituição cidadã foi promulgada em 5 de outubro de 1988. Naquele dia, o Brasil mudou. Depois de 21 anos de regime militar, a sociedade brasileira recebeu uma Constituição que assegurava liberdade de pensamento e direitos sociais. Foram 20 meses de trabalho até que nascesse a Constituição. A Assembleia Nacional Constituinte, convocada em 1985, pelo então presidente José Sarney, era composta por 559 parlamentares. Eram 487 deputados federais e 72 senadores. Os brasileiros também contribuíram e muito nesse processo. Durante cinco meses, foram recebidas sugestões que chegavam de todas as partes do país. Ao todo, mais de 72 mil projetos vieram do povo e 12 mil dos constituintes e das entidades representativas. O resultado ficou conhecido como Constituição cidadã. Ela é uma Constituição muito ambiciosa no reconhecimento de direitos. E, por outro lado, ela tentou trazer formas de efetivar esses direitos, formas de tornar esses direitos exigíveis perante o Poder Judiciário. E não só uma declaração política de intenções como havia em Constituições anteriores. 5 de outubro de 1988, promulgação da nova carta. A sessão solene no Congresso Nacional foi marcada por discursos intensos e muita emoção. Era a grande transformação política no Brasil. A transição da ditadura militar para a democracia. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. A partir daquele 5 de outubro, os brasileiros passaram a ter mais direitos. A educação passou a ser dever de Estado, sendo inclusive ampliada. A defesa do consumidor também foi incluída entre os direitos fundamentais. Os brasileiros tiveram assegurado o pleno acesso à cultura. Bem como foi repassada ao Estado a obrigação de proteger todos os tipos de manifestações tipicamente nacionais. Também há um capítulo inteiro dedicado ao meio ambiente. A licença paternidade, por exemplo, que não existia, permitiu que os pais se dediquem aos filhos recém-nascidos nos primeiros dias de vida. Entre tantos outros direitos trabalhistas que passaram a existir e garantiram segurança aos trabalhadores. Licença paternidade, férias, décimo terceiro, é uma tranquilidade. Principalmente agora que a gente tem um filhinho de dois anos, que a gente tem a carteira assinada, para a gente já é mais uma segurança. A Constituição diz ainda que saúde é direito de todos e dever do Estado. E para garantir acesso integral, universal e de graça para todos os brasileiros, a Constituição criou o Sistema Único de Saúde. O SUS é hoje um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. E abrange desde uma simples aferição de pressão arterial aos mais complexos transplantes de órgãos. O Sistema Único de Saúde, instituído pela Constituição Federal, garantiu acesso de graça, por exemplo, a remédios para o tratamento do HIV, como é o caso de Cristiano, que descobriu a doença há 32 anos. A gente estava vivendo ali o boom da AIDS, onde não tinha nem a medicação, o chamado coquetel, que é utilizado hoje no combate à doença. Que era uma lei que garantia uma série de direitos para os portadores do HIV AIDS, como direito a aposentadoria por invalidez, direito a resgatar PIS, PASEP, a qualquer tempo, FGTS, e uma série de outros direitos que foram conquistas importantes a partir da Constituição de 88. Ao longo desses 30 anos, a Constituição Federal sofreu alterações. Elas vieram por meio de emendas constitucionais e reescreveram 99 aspectos importantes. Mas a parte central, que trata dos direitos fundamentais e da organização dos poderes, está preservada. Para o professor de direito constitucional, mesmo as mudanças que ocorreram nestas três décadas, não fizeram da Constituição brasileira um documento ultrapassado. Ela tem sinais do tempo, pontos em que a realidade não andou junto com a previsão normativa. Mas, no geral, acho que ela foi a Constituição que nos tirou de um regime militar e nos trouxe a 30 anos de democracia. Não reconhecer isso seria muita injustiça com ela. E em entrevista exclusiva à NBR, o presidente Michel Temer afirmou que a Constituição Federal consolidou a democracia brasileira e tornou soberana a vontade do povo. O que a Constituição mais fez foi restaurar a democracia. Qual é a âncora? Qual é o suporte da democracia? É a soberania popular. Por isso que a Constituição diz, eu sou presidente da República, mas eu sou autoridade constituída. Eu não sou autoridade por conta própria. Autoridade por conta própria no nosso sistema é o povo. Quando a Constituição diz, de uma forma singela, todo poder emana do povo, ele diz, olha, ninguém se meta a ser dono do poder. Você pode ser uma autoridade constituída. Alguém te delega o poder. Quem é que delega o poder? É o soberano. Quem é o soberano? É o povo. E agora, exatamente nas eleições do dia 7 de outubro, nós vamos ter a manifestação daquele que é dono do poder. Até eu aproveito para dizer, olha, não deixe de votar. Vai votar porque você, ao dar o seu voto, você está dando uma procuração para cuidar da sua grande casa, que é o seu país. E isto a Constituição brasileira assegurou. O presidente Michel Temer foi deputado da Constituinte e, portanto, participou da formulação da Constituição de 1988. Nessa entrevista exclusiva à TVNBR, o presidente relembrou do processo de construção da lei máxima do país. Eu tive uma sensação de participante, num processo de criação do novo Estado brasileiro. E um novo Estado brasileiro que seria extremamente, como foi, extremamente participativo, extremamente democrático. Nós estávamos num sistema muito centralizador, com, digamos assim, grande poder concentrado na União e na União concentrado na figura do Executivo e no Executivo concentrado na figura do Presidente da República. Então, aquele foi um momento muito rico para o país, porque devolvia, digamos assim, a soberania, quer dizer, aquele poder de mandar, devolvia a soberania ao povo. Eu tive esta sensação, eu disse, poxa, eu vou participar de um momento que vai ficar na história. E, portanto, com entusiasmo extraordinário. Imagina, há 30 anos atrás, você discutia esses temas, não era fácil. E discutiu-se com a maior tranquilidade durante um bom período e produziu-se, como disse há pouco, um novo Estado brasileiro. Eu converso agora com a professora de Direito Constitucional, doutora em Direito do Estado, Carolina Lisboa. Obrigada, Carolina, mais uma vez, pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, Anel Sala. Vamos começar, então, pelo preâmbulo, que é aquela parte preliminar da Constituição. Vamos ver aqui no telão. Asegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. A gente vê aí que o preâmbulo já traz uma série de valores, de princípios, né? Ele é o que introduz a Constituição, que diz o que virá em seguida? É, na verdade, o preâmbulo, como o próprio nome diz, ele traz uma declaração de valores que você vai ver presente ao longo do texto constitucional. Essa declaração de valores e objetivos, que é feita pelos constituintes, né? Eles declaram esses objetivos. Essa declaração desses valores e objetivos, ela é tida como um vetor de interpretação das normas constitucionais. Claro, não se pode interpretar nenhuma norma constitucional sem ter em vista que o objetivo é garantir e assegurar o exercício dos direitos sociais, individuais, a liberdade. Nada contrário a isso pode ser a conclusão da interpretação de uma norma constitucional. No entanto, o próprio Supremo Tribunal Federal provocado já decidiu que o preâmbulo, por mais que seja esse vetor de interpretação das normas constitucionais, ele não é uma norma que seja considerada parâmetro para controle de constitucionalidade. Então, não é possível alguém entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade de uma lei, dizendo que ela viola o preâmbulo. O preâmbulo em si declara esses valores, esses objetivos e é o vetor de interpretação, mas não é parâmetro para controle. Deixa eu ver se eu entendi isso, se eu me corrijo, se eu estiver errada. Ele traz, então, a intenção da Constituição, mas ele em si, esse texto inicial, ele não tem força de lei. É, ele não tem uma força normativa, né, como as demais normas têm. Não é ele em si que busca modificar a realidade social, são as normas da Constituição. Ele está declarando o que as normas da Constituição vão buscar. Agora, doutora Carolina, antes dessa Constituição de 1988, a gente teve outras seis Constituições, cada uma trazia as suas características. A gente pode dizer que as Constituições são espelho do momento em que elas são feitas? Olha, as Constituições, como o próprio nome diz, são Constituições, é como se fosse o retrato da sociedade em papel e letras. O objetivo da Constituição é isso, uma Constituição, o que é aquele país? Uma pessoa tem que ser capaz de identificar que tipo de Estado, que tipo de país é aquele, a partir da leitura do texto constitucional. E o preâmbulo já dá esse indicativo, e depois a Constituição, ao longo do seu texto, mostra qual é a Constituição material daquele país. Como aquele país é? Ele é um Estado democrático de direito? Ele é um Estado que garante direitos fundamentais? Ele é um Estado em que há controle do poder? Qual é o perfil? Na organização do poder, nós temos, na organização do poder no território, que tipo de Estado nós temos, é uma federação, é um Estado unitário? Então, quando você olha para a Constituição, ela tem que ser realmente o espelho daquela sociedade. Mas, a Constituição, além de ser o espelho, ela busca também conformar a sociedade. Busca que a sociedade queira chegar a um objetivo maior. Então, é claro que o que está escrito ali, a saúde é direito de todos e dever do Estado. Só por causa da norma constitucional, todos têm direito à saúde. A coisa não é mágica, mas é um objetivo a ser perseguido. Então, a Constituição, ao mesmo tempo que ela é um retrato, e ela tem que ser um retrato da sociedade, porque ela tem que refletir os valores daquela sociedade, a cultura daquela sociedade, porque, senão, ela não combina, ela não é o espelho daquela sociedade, ela tem que ser esse espelho. Mas, ao mesmo tempo, ela tem que buscar conformar aquela sociedade, tem que buscar a evolução dos valores, não só dos valores, mas da situação social. Então, tem muita coisa na Constituição que são questões que ainda não alcançamos, que estão ali justamente para que a gente persiga, para que um dia consiga alcançar. Ah, com certeza. A origem da elaboração da Constituição mostra isso. Quando a Constituição estava sendo elaborada, várias normas, vários representantes da sociedade civil contribuíram com sugestões de normas que deveriam ser adotadas e, muitas vezes, as visões de mundo de cada grupo não eram compatíveis. Então, muitas normas foram colocadas na Constituição com o objetivo de serem desenvolvidas posteriormente. A senhora falou que as Constituições são sempre espelhos da sociedade. É interessante a gente observar que tem a diferença das Constituições de um país para outro. Tem umas que são grandes, como a brasileira, tem países que têm Constituições pequenininhas. Não existe certo ou errado. Ela retrata um pouco a cultura do país? Ah, com certeza. As Constituições retratam tanto a cultura do país quanto as alterações, as rupturas políticos, sociais, históricas, vividas por um país. Você vê a Constituição dos Estados Unidos, que é a mesma desde a fundação do país, desde a independência do país. Eles lá não tiveram processos de ruptura de modo a necessitar de uma nova Constituição. E a característica daquela Constituição é ser uma Constituição extremamente sintética, resumida e que permite uma interpretação atualizadora de normas e palavras que são extremamente amplas, subjetivas, ao longo do tempo. A nossa Constituição reflete um período, um momento histórico em que se queria conformar o Estado, de certa forma, limitar o poder de uma maneira muito clara, em razão de tudo que nós tínhamos vivido antes. E todas as nossas Constituições são analíticas, são complexas, são extremamente detalhistas. Então, isso é reflexo exatamente de todas as doutrinas, ideias que nós queremos colocar na Constituição para evitar interpretações que não sejam daquele momento histórico que se quer garantir. Agora, doutora, não é fácil interpretar. A senhora é advogada, especialista em Constituição, mas para outras pessoas, às vezes, é muito difícil. São títulos, capítulos, parágrafos, alíneas, incisos, como um quadro que dividisse os assuntos. Como é que faz para ler a Constituição, para conseguir entendê-la? Bom, a Constituição, como todas as leis, foi elaborada com base em técnica legislativa. E a técnica legislativa determina que determinados assuntos têm que estar o máximo possível em um determinado artigo ou uma determinada sessão. Então, a técnica legislativa está aí para ajudar justamente na interpretação. Mas, a nossa Constituição foi elaborada de uma forma que o pensamento flui de forma lógica, de um assunto para outro. O que eu estou querendo dizer? A partir do preâmbulo, sobre o qual nós já falamos aqui, depois do preâmbulo, a Constituição vem e diz quais são os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Então, quer dizer, depois de ter dito que os objetivos dessa Constituição são esses, esses, aqueles, vem um título que diz esses são os princípios que nós aqui no Brasil adotamos. Então, a partir daquele título, que é o título primeiro dos princípios fundamentais, aquele retrato que eu disse é um retrato completo da Constituição, do Brasil. Ali se declara que é uma república, que é uma federação, que é um Estado democrático de direito, que há separação de poderes, que nós garantimos direitos fundamentais, que nas nossas relações internacionais a gente se move pela preservação da paz, pela cooperação dos povos. Então, ali tem uma declaração de tudo o que o Brasil é e quer ser, enquanto Estado. Então, uma fotografia. Aí, depois vem o próximo título, que vem falar de quais são, então, esses direitos fundamentais. É como se a gente pegasse essa fotografia e colocasse uma lupa num determinado ponto para ampliar, para entender o que está ali. Então, declaramos que aqui nós preservamos e garantimos direitos fundamentais. Aí vem o título segundo e diz quais direitos fundamentais nós garantimos, como nós garantimos esses direitos fundamentais. E aí vem todo o título que diz no artigo quinto dos direitos e garantias individuais, depois nós temos o artigo sexto, que fala dos direitos sociais, o artigo sétimo dos direitos trabalhistas, depois nós temos os direitos de nacionalidade, temos os direitos políticos. Então, ali, depois nós passamos para um outro assunto. Depois que a Constituição falou, olha, esse país que tem os princípios fundamentais preserva e garante esses direitos fundamentais aqui. Então, aí agora, o que nós vamos falar? Nós vamos falar como que esses direitos fundamentais são preservados no Estado a partir da organização funcional do poder e da organização territorial do poder. Ou seja, agora a Constituição vai falar das opções políticas que ela fez no tocante a como o poder se organiza no território brasileiro. Por exemplo, o poder vai ser exercido de maneira centralizada ou o poder é descentralizado. Nós temos feixes de poder em vários espaços físicos do território nacional. E aí, a Constituição opta pelo federalismo. Então, nós temos a União exercendo determinadas competências. A União tem o poder legislativo, executivo e judiciário que exerce as competências da União. E aí, nós vemos que temos os Estados-membros com seu poder legislativo, seu poder executivo e seu poder judiciário exercendo suas atribuições naquele território. E temos os municípios que, aliás, foram reconhecidos pela Constituição de 88 como entidades federativas com autonomia política, que antes da Constituição de 88 não era. Então, aí depois da organização do Estado, a Constituição vem dizer como que é a separação de poderes, que é um instrumento de limitação do exercício do poder, o poder limitando o próprio poder. como que isso funciona no Brasil, como que a partir daquela declaração lá do artigo 2º, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, executivo e o judiciário. Tudo bem, ali está declarado como princípio, mas como isso é na realidade, como que isso é feito, como que se desenvolve o mecanismo no dia a dia do exercício do poder. Aí tudo isso vai estar detalhado no próximo assunto. Então, a leitura da Constituição me parece, não sei se também porque eu sou a professora do direito constitucional, mas assim, eu acho que tem uma lógica, tem uma sequência, flui. Não vejo muita dificuldade. Acho que se as pessoas olharem com um olhar do que a Constituição quer fazer, não fica tão difícil. Se a pessoa pegar o índice, o sumário, ver ali os títulos, o que fala cada um, a forma como é divididos os assuntos, já dá para ter uma boa ideia. Já dá para entender a lógica, com certeza. Depois dessa parte de separação de poderes, vem a parte de administração, vem a parte da ordem econômica, a ordem financeira, o orçamento. Como que esses pontos são executados na federação, a partir dessa descentralização do poder, que é em união, estados e municípios, e como que isso é feito pelo legislativo, pelo executivo e pelo judiciário. E pegando ali os sete primeiros artigos, já dá para ter também uma boa ideia dos direitos, do que a Constituição vai trazer. É aquilo que eu te disse, é a foto grande, a foto completa do Brasil, da República Federativa do Brasil. E para você entender cada parte da foto, você continua lendo a Constituição. E você também pode acompanhar a cobertura sobre esse assunto no nosso Twitter, é o arroba tvnbr. Nós vamos fazer o intervalo e daqui a pouco você vai ver o que o jurista e professor português José Gomes Canotilho foi homenageado com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. As ideias dele inspiraram a nossa Constituição de 1988. E ainda, as informações sobre a cerimônia em comemoração aos 30 anos da Constituição brasileira. A gente volta já já. Declaro promulgada. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude, que isto se cumpra. Que a promulgação seja o nosso grito. Lutar para vencer. Mundo Brasil.